Xuxuzetes, pensa numa caixinha especial. É essa daqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Xuxuzetes é muita emoção e eu tô super feliz de poder compartilhar a alegria que eu tô sentindo com vocês em relação a essa caixinha aqui. Pra quem não sabe ainda, a empresa Funko todo ano costuma fazer um evento dedicado aos fãs. Esse evento se chama Fan Days, dia do fã. E a Funko sempre faz algumas coisas especiais pra esse dia, né? Eles dão, inclusive, alguns pops para os fãs que vão participar do evento. Só que o evento é lá nos Estados Unidos, é bem restrito, é bem complicado e bem difícil de conseguir participar. E o evento é maravilhoso, eles fazem várias coisas bacanas, legais. Eles divulgam também muitos lançamentos nesse evento. Inclusive, é um dos meus sonhos, né, Xuxuzetes? Um dia, quem sabe, poder participar de um Fan Days. E por ser um evento muito legal, muito bacana, é muito disputado também, né? Pouquíssimas pessoas conseguem participar desse evento. E essa box aqui, a Funko fez, a empresa Funko fez esse ano pro Fan Days 2018. Deu algumas unidades lá no evento, para os fãs que estavam no evento. E disponibilizou também na internet algumas unidades dessa box aqui, linda, maravilhosa. E graças a Deus, e o Império Funko, que é um Instagram que eu sigo, que ele sempre atualiza a gente de todas as novidades da empresa Funko. E ele, na hora que a Funko divulgou que estava disponibilizando online algumas unidades dessa caixa, ele colocou no Instagram. E eu estava online, vi na hora, corri, entrei no site, fui igual o The Flash. Acho que eu fui mais rápida do que o The Flash, Xuxuzetes. Porque essas coisas esgotam, assim, em segundos, né? E eu nem acreditei quando eu consegui comprar. Mas mesmo assim, não era garantia de conseguir. Mas eu consegui, Xuxuzetes! Então deixa eu fazer a minha dancinha da alegria, de comemoração. Porque eu consegui, porque Xuxuzetes, eu sou a louca, maníaca, psicopata do Funko Pop, não é verdade? Eu sou fã de carteirinha, de tudo que a empresa Funko faz. E Deus, dessa vez, olhou pra mim e falou, Não, eu vou te ajudar porque você merece, realmente, ter uma coisa maravilhosa dessa, exclusiva dessa empresa que você tanto ama, desses colecionáveis que você tanto ama. E eu consegui, Xuxuzetes! Ai, meu Deus! E o que tem aí dentro, Xuxu, dessa caixa? Aqui dentro, Xuxuzetes, tem três Funko Pops exclusivos do Fred Funko, que é o mascote da empresa Funko, né? Caracterizado de algum personagem. E os Pops são aleatórios, tá? Não são os mesmos Pops em todas as caixinhas, não. Era uma surpresa. A gente comprava sem saber quais eram os três Fred Funko que viriam dentro da nossa caixinha, tá, Xuxuzetes? Eu confesso que eu já abri, tá? Vou logo aqui assumindo, porque não teve jeito, Xuxuzetes. Eu quase morri de tanto Xuxuspense, porque nem a Rafa lá do meu redirecionamento quis abrir pra mim, quando chegou lá, né? Que eu pedi, né? A Rafa, pelo amor de Deus, me diz quais são os três Fred Funko que tem aí. A Rafa não me disse, ela me torturou, eu provei do meu próprio veneno com o meu Xuxuspense. A Rafa fez um Xuxuspense federal comigo. E eu só pude saber quais eram os meus três Fred Funko assim que essa caixinha chegou. Então, Xuxuzetes, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a minha caixa foi dar uma olhadinha. E eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Eu tô rindo à toa, porque um dos que eu mais estava desejando que viesse dentro dessa caixinha, veio, Xuxuzetes, veio. E eu tenho certeza que vocês vão amar também, vão pirar o cabeção. E uma outra coisa que é importante ressaltar. Eu não faço coleção pensando em valor comercial e muito menos em vender, porque isso é uma coisa que não passa pela minha cabeça. Mas muitos colecionadores, né, fazem coleção pensando no valor comercial, como investimento. E isso aqui, Xuxuzetes, é um baita de um investimento. Porque essa caixinha aqui já está valendo um din-din e futuramente a tendência, o preço é só aumentar. Então isso aqui é uma preciosidade que vai valer uma pequena fortuna daqui a uns dois, três anos. Ai, Xuxuzetes, é muita alegria, muita emoção. E agora vamos logo, porque eu sei que vocês estão doidos pra ver o que veio aqui dentro. Vou mostrar melhor pra vocês a caixa. A caixa, ela é linda. Ela imita aqueles armários de escola americana, né? Muito lindo. E ela é toda cheia de referências de Strange Things. Olha isso, Xuxuzetes, olha isso! Vou começar mostrando aqui em cima, olha só. Tá escrito Funko Fan Days 2018. A caixa é toda decorada, toda bonitinha. E toda cheia de referências de Strange Things. Olha só, dá uma olhada, Xuxuzetes. Essa é a parte de frente da caixa, né? Como se fosse o armáriozinho. Olha que lindo! Cheio de referências de Strange Things. Lateral, vamos agora aqui, olha. Mostrar a lateral da caixa. Que coisinha linda. Ai, love, anos 80. Ai, eu também amo. Olha que show, Xuxuzetes. Agora a outra lateral da caixa. Olha que linda! Toda linda, maravilhosa. E agora a parte de trás da caixa. Toda linda também. E tem um detalhe bem especial, que é isso aqui, olha. Que é como se fosse uma cartinha que a empresa Funko fez. Tá tudo em inglês, né? Agradecendo o carinho dos fãs e tudo. Vou até colocar bem pertinho. Pra quem quiser dar um print e depois traduzir pra ler, tá? E agora aquele momento que vocês estão esperando desde o começo do vídeo, Xuxuzetes. Que é, meu Deus. É que vocês sabem, né? Eu tô tão emocionada. Eu não posso deixar de fazer o meu Xuxu Spence. Mas eu sei que vocês já devem estar comendo o meu fígado. Porque eu tô fazendo Xuxu Spence demais, né? Então, vambora, Xuxuzetes. Vambora pra esse momento aqui, olha. Que é super especial. Da revelação dos meus três pops exclusivos desse Fan Days de 2018. Olha, Xuxuzetes. E detalhe, é todo decorado aqui na parte de dentro também, tá? A caixinha simulando, né? A parte de dentro do armário. Olha, Xuxuzetes. Que coisa mais linda desse mundo. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que o olhinho de vocês já devem ter batido num negócio aqui, Xuxuzetes. Olha isso, como é especial. Esse era um dos funks que eu mais estava desejando que viesse nessa caixinha pra mim. E veio, Xuxuzetes. É um Funko Pop do Fred, de Pennywise. Olha isso. Sinceramente, eu nem liguei muito pros outros dois. Os outros dois tão bonitinhos também. Mas só esse daqui já me fez ganhar meu ano, Xuxuzetes. E vamos olhar agora de pertinho essa parte de dentro da caixa. De um lado temos o Pop. Do outro, a caixinha decorada pela parte de dentro. Olha isso, Xuxuzetes. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha o meu Pennywise. Vamos olhar mais de pertinho os Pops que vieram dentro dessa caixa. Olha, vamos começar logo por ele. Óbvio, né, Xuxuzetes? Esse Funko Pop do Fred, Funko, de Pennywise. Olha que lindo. Aqui na etiquetinha tá dizendo que ele é exclusivo e limitado em 4 mil peças. Só foram feitos 4 mil peças desse Pop para o mundo todo, tá? Então, olha só que delícia. Frente da caixa, lateral da caixa, atrás da caixa. Olha que lindinho que está. Tá vendo aqui? Olha, Fanday de 2018. Outra lateral da caixa. Parte de cima da caixa. E a parte de baixo da caixa. E agora eu já tirei essa coisa mais linda do mundo da caixa. Olha só, Xuxuzetes. Ele tá com a coroa. Porque o Fred Funko usa a coroa. A coroa é o símbolo da empresa Funko, né? Então, normalmente, todos os Fred Funko sempre tem a coroa. E aqui não tá diferente. Um Fred Funko de Pennywise com a coroa da Funko na cabeça é demais pro meu coração, Xuxuzetes. Vocês vão ver melhor ele aí passando na base giratória. Ele tá com o barquinho na mão. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tão emocionada. Porque esse era um dos que eu queria muito. E agora o próximo pop que veio foi esse daqui. Eu não sei qual é o personagem, tá? Se vocês souberem, deixa aí. Porque aqui na caixa não tem nada dizendo. Só tá dizendo Fred Funko. Esse daqui é uma edição limitada de 5 mil peças. E a frente da caixa. É essa daqui. Olha que fofura, Xuxuzetes. Lateral da caixa. Parte de trás a mesma coisa. Olha, Fandex 2018. Tá? Outra lateral da caixa. Parte de baixo. E parte de cima da caixa. E olha que fofura que tá também esse Fred Funko fora da caixa, Xuxuzetes. O mascote da empresa, né? O Fred. Ele tem umas sardazinhas no rosto, tá? Então todos os Freds tem essas sardazinhas com a coroazinha. Tá todo bonitinho, com esse sapatinho social. Com a mãozinha assim. Que eu não sei qual é o personagem. Mas eu tô feliz do mesmo jeito, Xuxuzetes. E agora o terceiro e último Fred Funko exclusivo que veio dentro dessa box. Xuxuzetes. É a coisa mais linda do mundo. Tudo bem que eu não sei que personagem é esse que ele tá aqui vestido, interpretando. Eu só sei que eu também fiquei gamada. Porque adivinha só. Ele tá com uma roupinha toda azul. Até a coroa é azul, Xuxuzetes. É muita emoção pra esse velho coração. Dessa louca, maníaca, psicopata do Funko Pop que também ama azul, Xuxuzetes. Vamos ver melhor essa caixa. Ai, ai, ai. Meu coração tá batendo acelerado. Frente da caixa. Esse daqui, olha. 5 mil unidades feitas para o mundo inteiro. Olha que gracinha. lateral da caixa, parte de trás da caixa, igualzinho os outros dois. Agora vamos tirar essa belezura. Todo vestidinho de azul da caixa pra gente ver melhor. Já tirei essa graciosidade da caixa. E preste atenção, Xuxuzetes. Vê se meu coração dá pra aguentar um negócio desse. Não dá, não. É um Fred Funko exclusivo, especial e todo de azulzinho. Se vocês souberem qual é esse personagem aqui, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Olha que lindinho. Até a coroa azulzinha combinando com a roupinha dele. Todo elegante. Ai, eu tô completamente in love por esse Fred Funko aqui também. Xuxuzetes. Esses foram os três Fred Funkos exclusivos que vieram dentro dessa box exclusiva do FanDays 2018. Deixa aí nos comentários pra mim, dizendo o que vocês acharam. E, claro, qual foi o Fred Funko que vocês mais gostaram, tá bom? Uma beijota super especial de uma Xuxu. Muito, 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 muito feliz. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.